O Poder Legislativo atualizou as progressões por qualificação e tempo de serviço dos servidores efetivos e pagará os valores retroativos referentes de 2013 a 2016 e 2019. Quanto à reposição, o projeto de lei aprovado concede reajuste de 3,89% a servidores efetivos, ativos e inativos do Poder Legislativo. O PL foi aprovado com 16 votos favoráveis. Gostaria de, nessa discussão, dizer que é merecido esse benefício aos servidores concursados da Assembleia Legislativa. Nós, desde que nós assumimos esta casa, nós, deputados estaduais, nos comprometemos em não deixar nenhum saldo pendente em relação aos concursados. Em plenário, os parlamentares parabenizaram o presidente da Assembleia Legislativa pelo esforço e dedicação aos servidores efetivos da casa com o pagamento destas progressões. Em nome do servidor Jardel, que assessora essa mesa diretora nos trabalhos, que é um efetivo, que é beneficiado, como os demais outros, também em torno de 80 servidores que temos aqui, quero apenas deixar aqui meu reconhecimento e meus parabéns a eles. Eu quero parabenizar a sua atitude em fazer a reposição anual dos servidores concursados. Eu também, deputado Jardel, agradecer a vossa excelência por priorizar essa demanda dos servidores efetivos da Assembleia, porque são aguerridos e merecem realmente essa revisão nos vencimentos. Eu também sou servidor público do Estado e sempre apoio as revisões gerais anuais. É constitucional, está lá no artigo 37, inciso 10, da carta maior. A revisora Vivian Nunes é efetiva do Poder Legislativo desde 2013 e ficou feliz pelo resultado. O presidente sempre se mostra disposto a dialogar com os efetivos e sempre está ponderando as nossas demandas. E nesse meio a gente sabe que existe uma crise em todo o Estado e o orçamento da casa é congelado, mas ainda assim ele nos ouve, busca nos ouvir e chegar a um consenso para que a gente tenha os nossos direitos, mas isso também sem prejudicar a administração dele. Obrigado. Obrigado.